Boa tarde, hoje é quinta-feira, 14 de março. Presos suspeitos da morte de Marielle e Anderson passam por audiência de custódia. PM reformado Bonnie Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz deixaram a DH, Delegacia de Homicídios, pela primeira vez desde a prisão na terça-feira, 12. A audiência acontece em Benfica, na Zona Norte, no dia em que o crime completa um ano. Exatamente, hoje completa um ano do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E até agora não se sabe quem foi o mandante. Mas vamos lá, né? A investigação é lenta, mas parece que está produzindo seus primeiros frutos. Os dois homens presos suspeitos de serem os executores do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu autorista Anderson Gomes deixaram a divisão de homicídios por volta do meio-dia dessa quinta-feira, data que marca um ano do crime. Eles foram levados para a cadeia pública de Benfica, onde passam por audiência de custódia, juntamente com Alexandre Mota de Souza, em cuja casa a polícia encontrou 117 fuzis. Então não era para matar, era um massacre que eles queriam provocar, né? O policial militar reformado Rony Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, foram presos na terça-feira, 12, durante a Operação Lume, deflagrada pela força-tarefa que investigava o crime. A audiência de custódia, nesta quinta-feira, da posse ilegal de armas, Queiroz foi preso com uma pistola e Rony tinha armas em casa. Na casa de Alexandre, a polícia encontrou as peças dos 116 fuzis. Lessa e Queiroz tiveram a prisão preventiva decretada pela morte da vereadora, e uma nova prisão em flagrante por causa da posse ilegal de armas. Após o depoimento, Lessa e Queiroz devem voltar para a divisão de homicídios, onde estão presos. Lá, eles devem ser interrogados sobre o assassinato. As informações são de investigadores das divisões de homicídios da Polícia Civil, responsável junto com o Ministério Público pelas prisões. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Rony é o autor dos três disparos que mataram Marielle e Anderson. Já o ex-PM, Elcio, dirigia o cobalt usado no crime. Além deles, foi preso também Alexandre Mota de Souza. Segundo a polícia, ele é ligado a Rony e na casa dele foram encontrados 117 fuzis. A maior apreensão deste tipo de armamento já realizaram no Rio. A audiência de custódia dos três presos é em razão do flagrante das armas, que são de uso restrito. A casa de Alexandre foi alvo de um dos 32 mandados de busca e apreensão solicitados pela futa tarefa à polícia. Diante do flagrante, ele confirmou à polícia ser amigo do ex-policial e afirmou que guardava as caixas onde estavam escondidas as armas, a pedido do amigo, mas alegou desconhecer o conteúdo delas. Eu não fiz nada, esse cara me voltou de bucha, cara. Eu não faço a menor ideia, está tudo lacrado, eu não abri. Ele falou que ia vir buscar isso. Eu confiei nele, acreditei nele, foi criado com a gente. Ele morava aqui do lado, desde pequeno, diz aos policiais. Ainda falou para mim, só não abre as caixas, disse Alexandre. Uhum, tá bem. Tráfico de armas. A polícia suspeita que Rony seja traficante de armas. De acordo com o Ministério Público Estadual, ele figura em investigações sobre homicídios praticados sobre o patrocínio da contravenção. Sargento reformado após uma explosão em que ele perdeu a perna, Rony Lessa recebe uma aposentadoria de R$ 8 mil. O policial mora em um condomínio diante da Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e tem carros de luxo. É o mesmo condomínio onde tem uma casa, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Podemos afirmar que existem investigações de homicídios ligados à contravenção em que ele figura como suspeito, afirma a promotora Simone Sibílio, do Grupo de Apoio ao Combate ao Crime, organizado GAECO, do MP do Rio de Janeiro. De acordo com a promotora, o nome de Lessa já havia aparecido em outras investigações. Quem atua no mundo do crime e quem investiga crime de homicídio pode dizer que o nome dele, Lessa, já surgiu em relação a alguns outros homicídios mercenários, sim, explica a promotora. A polícia já descobriu que os 117 fuzis incompletos apreendidos na casa de Alexandre são cópias que seriam vendidas a criminosos. É um armamento falsificado, mas novo. São cópias do M-16, modelo criado nos Estados Unidos e hoje fabricado em várias partes do mundo. É de uso restrito. As armas encontradas pela polícia ainda estavam sem o cano, parte do carregador e sem o mecanismo de disparo. Nessa quarta-feira, 13, a polícia apreendeu uma mesa e equipamentos usados na montagem de fuzis completos. Os fuzis teriam o mesmo poder de fogo dos originais. Você vai ter uma capacidade de carregar entre 30 a 40 tiros um alcance máximo em que esse projeto pode chegar. Ele pode chegar a 2 quilômetros. Então, a gente tem a partir do lançamento uma trajetória balística em que ele pode atingir. A bala perdida pode chegar a 2 quilômetros, explicou Vinícius Cavalcante, especialista em armas. Ou seja, esse senhor não só matou a vereadora Marielle Franco, que negra, política, da esquerda, homossexual, favelada, ela que lutava pelas minorias. Ela foi assassinada, praticamente fuzilada, e o Anderson Gomes apenas recebeu os impactos das balas que atravessaram o corpo de Marielle. Então, para você ter uma ideia, que esse cara não só matou duas pessoas, como tinha planos de vender armamento pesado para os traficantes do Rio de Janeiro. Sabemos que o Rio é uma das cidades mais violentas do mundo, infelizmente. Imagina esses 117 fuzis a mais no poder dos criminosos. Ou seja, esse cara não deve só responder pelo assassinato de duas pessoas, mas também pelo potencial caos que poderia provocar se esses fuzis tiverem chegado às ruas. Mas ainda não se sabe quem realmente foi o mandante ou os mandantes desse crime bárbaro que hoje completam um ano. Infelizmente, a investigação foi basicamente lenta porque muitas histórias foram contadas sem veracidade. A polícia federal entrou no caso para investigar a investigação da polícia civil, mas como tudo estava sob sigilo e até a data de anteontem, felizmente já se sabe quem foram as pessoas que estavam no carro branco que assassinaram Marielle Franco e Anderson Gomes. Por menos esses dois, que o motorista e o assassino já estão na cadeia. Tomara que fique lá o resto da vida que essa polícia está na cadeia. Mas esperemos que esses dois abrem o bico e falem quem foi o mandante e por que Marielle foi assassinada. porque até agora não se sabe nenhuma ideia por o porquê. E esse crime não pode ficar impune. Jamais. Nenhum crime deve ficar impune. E esse muito menos pela repercussão mundial que esse caso teve. Então, Marielle Franco e Anderson Gomes merecem justiça. Cedo ou tarde, eles têm que serem responsabilizados pelos atos deles. E espero que não demore mais um ano para que esse caso seja elucidado. Tomara que a polícia esteja no caminho certo e que o mandante ou os mandantes sejam realmente reconhecidos e sejam presos e que se paguem na cadeia os atos criminosos que eles cometeram. Marielle Franco, presente. Anderson Gomes, presente. Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Já sabe, se querem aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro pode vir aqui a classe particular de idiomas ou podemos ter aula através do Skype em qualquer lugar do mundo. Um abraço grande a todo meu povo aí no Brasil. Uma saudade muito grande a minha cidade de Araxá em Minas Gerais e a também a minha família e a todas as pessoas que falam português pelo mundo. Muitíssimo obrigado e se inscrevam no canal. Isso vai ajudar bastante. Compartilhem esse vídeo, comentem. Ok, pessoal? Muito obrigado e nós vemos pronto. Nós vemos logo, perdão. Até logo, pessoal. Um abraço. Tchau. Os acusados dos assassinatos de Marielle e Anderson participam de uma audiência de custódia agora à tarde. A repórter Flávia Januzzi tem as informações ao vivo do Rio. Boa tarde, Flávia. Oi, Doni. Boa tarde. Os três presos chegaram à cadeia pública de Benfica na Zona Norte do Rio a uma da tarde em ponto. Rony Lessa e Elcio Queiroz saíram ao meio-dia da divisão de homicídios junto com Alexandre Mota de Souza. Na casa de Alexandre Mota, amigo de Rony Lessa, a polícia prendeu essa semana 117 fuzis. A audiência de custódia de hoje deve tratar da posse ilegal de armas. Queiroz foi preso com uma pistola, Alexandre preso em flagrante com o paiol em casa e Rony por ter assumido ser o dono do paiol. O governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou ontem que o delegado responsável pelas investigações de Neton Lages está fora do caso. Ferreira, porque olha só, a polícia encontrou uma espécie de depósito com armas e munição no endereço de um amigo desse Rony Lessa, que foi o policial reformado preso hoje. Esse depósito ficava no condomínio no Meia, Zona Norte do Rio de Janeiro. Conversa com o Vitor, portanto, que tem os detalhes. Então, Vitor, os policiais encontraram várias caixas nesse apartamento. O que mais você me conta? Boa tarde. Pois é, Maria, várias caixas com fuzis desmontados, armas e até munição lacrada, que ainda não foi usada. Boa tarde para você, Maria. Boa tarde a todos que acompanham o Estúdio I. Além das duas prisões que foram feitas hoje pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, do Rony Lessa, sargento aposentado da Polícia Militar, e também do ex-PM, que estava dirigindo o carro para o Lessa no dia em que a Marielle foi assassinada. Além dessas duas prisões, a polícia também está cumprindo nessa terça-feira aqui no Rio de Janeiro 32 mandados de busca e apreensão. Um deles foi numa casa no Meier, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, de uma pessoa relacionada ao Rony Lessa. Nessa casa, a polícia encontrou diversas caixas. Tinha caixas lacradas ainda que não tinham sido abertas. E nessas caixas tinha armamento, fuzis desmontados para serem montados e utilizados, munição que estava ainda lacrada. A gente lembra que na época, no ano passado, descobriu-se que a munição usada no assassinato da Marielle foi uma munição que foi comprada pela Polícia Federal em 2006 e ela tinha sido usada também em um assalto numa agência dos Correios lá na Paraíba. Esse lote de munição que foi roubado da Polícia Federal era um lote muito grande, então parte dele ainda estava desaparecido. Agora a polícia encontra essa munição que ainda está lacrada, vai ter que ser feita a perícia para descobrir a origem dessa munição numa casa na zona norte do Rio de Janeiro no Meia. E tudo isso que está sendo apreendido está sendo trazido aqui para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, zona oeste aqui da capital fluminense. Tudo está sendo trazido para cá e agora, a partir desse momento, é que a investigação tem que prosseguir para descobrir a origem desse armamento e o destino desse armamento também. A polícia está investigando com a suspeita de que uma milessa, além de ter participado do assassinato da vereadora Marielle Franco. Porque, olha só, a polícia encontrou uma espécie de depósito com armas e munição no endereço de um amigo desse Rony Lessa, que foi o policial reformado, preso hoje. Esse depósito ficava no condomínio no Meia, zona norte do Rio de Janeiro. Conversa com o Vitor, portanto, que tem os detalhes. Então, Vitor, os policiais encontraram várias caixas nesse apartamento. O que mais você me conta? Boa tarde. Pois é, Maria, várias caixas com fuzis desmontados, armas e até munição lacrada, que ainda não foi usada. Boa tarde para você, Maria. Boa tarde a todos que acompanham o Estúdio I. Além das duas prisões que foram feitas hoje pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, do Rony Lessa, sargento aposentado da Polícia Militar, e também do ex-PM, que estava dirigindo o carro para o Lessa no dia em que a Marielle foi assassinada. Além dessas duas prisões, a polícia também está cumprindo nessa terça-feira aqui no Rio de Janeiro 32 mandados de busca e apreensão. Um deles foi numa casa no Meier, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, de uma pessoa relacionada ao Rony Lessa. Nessa casa, a polícia encontrou diversas caixas. Tinha caixas lacradas ainda que não tinham sido abertas e nessas caixas tinha armamento, fuzis desmontados para serem montados e utilizados, munição que estava ainda lacrada. A gente lembra que na época, no ano passado, descobriu-se que a munição usada no assassinato da Marielle foi uma munição que foi comprada pela Polícia Federal em 2006 e ela tinha sido usada também em um assalto numa agência dos Correios lá na Paraíba. Esse lote de munição que foi roubado da Polícia Federal era um lote muito grande, então parte dele ainda estava desaparecido. Agora a polícia encontra essa munição que ainda está lacrada, vai ter que ser feita a perícia para descobrir a origem dessa munição numa casa na zona norte do Rio de Janeiro no Meia. E tudo isso que está sendo apreendido está sendo trazido aqui para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, zona oeste aqui da capital fluminense. Tudo está sendo trazido para cá e agora, a partir desse momento, é que a investigação tem que prosseguir para descobrir a origem desse armamento e o destino desse armamento também. A polícia está investigando com a suspeita de que o Anilessa, além de ter participado do assassinato da vereadora Marielle Franco, o urista Anderson, ele também fazia tráfico de armas. Essa é uma linha de investigação que a polícia ainda está fazendo a partir dessa busca e apreensão desse material todo que tem sido apreendido nessa terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Nessa casa, lá no Meier, os policiais gravaram um vídeo dessa busca e apreensão do momento em que eles encontravam esse armamento lá e também conversaram com um homem chamado Alexandre, ele se diz proprietário da casa, diz que conhecia, admite que conhecia o Rony Lessa, que ele morava ali na vizinhança desde cedo, mas diz que não tinha conhecimento do conteúdo daquelas caixas. Ele falou, olha, o Rony Lessa pediu para eu guardar essas caixas aqui, disse que era para eu não abrir, que ele voltaria para buscar um mês depois. Segundo, Alexandre, essas caixas estão lá desde dezembro, que foi quando Rony Lessa teria ido guardar esse material, esse armamento todo nessa casa no Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha, Maria, nesse vídeo feito pela polícia em que o Alexandre explica o que que são aquelas caixas e por que elas estavam na casa dele lá no Meier. Vamos ver. Você tem ciência do que a gente está achando aqui? O que é isso aqui? Eu não tenho ideia porque eu estava tudo lacrado, cara, eu não abri, eu tenho que buscar isso no mês seguinte, cara. Eu fiz algum espaço para ele, para ele entrar para o lado dele, se for a menor ideia, não tem nada que tem aí dentro, cara. Eu confio nele, cara, acreditei nele. Ele é o que seu? Pô, cara, ele ficou criado com a gente, ele morava aqui do lado desde pequeno, cara. O que a gente pode falar desse tipo de munição e acessório de armamento que foi ali encontrado? Pelo que a gente viu ali das imagens, Maria, parecem ser acessórios para reposição, para manutenção de armas, algum tipo de defeito, algum tipo de problema, ou seja, em uma quantidade razoável. Ou seja, é ali um depósito de uma... Oficina do crime. Oficina do crime, a gente já falou de escritório de crime, é oficina do crime para fazer reparos em armas que possam dar um tipo de problema. Eu sei também, então, além das duas prisões, houve outro tipo de investigação que está levando a vontade de 34 mandados. 34 mandados de busca a pensar. E mais uma coisa, você falou que a cada três homicídios do Rio, dois não são investigados pela delegacia de homicídios. Eles não são investigados ou fazem outro lugar? É porque as delegacias... No Rio tem três delegacias, da capital, da Baixada, então elas são na sala interior. O que estiver fora dessa região não é investigado. Não é investigado. Não é investigado pela delegacia de homicídios. É por aquelas delegacias que não tem sabel, é por aquelas delegacias. Então, se a gente está tendo essa dificuldade, talvez não tenha... Se a gente está tendo essa dificuldade, uma unidade especializada que tem, e você imagina numa delegacia de Campos ou de Paraty ou de Cabo Frio, entendeu? Tá bom.